Fala pessoal, vamos para mais um vídeo no canal, vou aproveitar já falar para vocês se inscrevam no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações, deixe seu comentário, você fazendo isso você vai ajudar o canal a crescer E já quero agradecer também as pessoas que se inscreveram, que estão comentando no nosso canal, a gente agora está com 115 inscritos, obrigado aí Pessoal, estamos aqui na Marginal Pinheiros, acabamos de entrar na Marginal Pinheiros, estava ali na Avenida dos Bandeirantes, Avenida de Congonhas Estamos na Marginal Pinheiros, vamos embora, vamos sentir do Rodovia dos Bandeirantes, tomara que a gente não pegue trânsito Bom, pelo menos aqui no Waze está falando que está tranquilo, Marginal Expressa, vamos embora, vamos, vamos embora, o trânsito está bom, está ótimo Aqui nós podemos andar a 90 por hora, sem problema nenhum, então vamos andar a 90 por hora aqui, vamos lá, dar uma seguradinha Não, não dá para andar a 90 por hora não, não tem que nem aqui, o trânsito dá uma carregadinha aqui na frente Bom pessoal, estou aqui em São Paulo, vou voltar para casa, mas antes eu vou ter que passar em Jundiaí E nós vamos, vou filmar aqui para vocês a Marginal Pinheiros, nunca mostrei a Marginal Pinheiros, não fiz vídeo no canal ainda Mostrando a Marginal Pinheiros aqui, sentido Castelo Branco, sentido Rodovia dos Bandeirantes Então está aí, vamos fazer um vídeozinho, acho que só o sol contra aqui, que não está legal ir no vídeo, né Mas Vamos que vamos Aqui tem um trechinho aqui, que é 60 por hora É 90 por hora, mas esse trecho aqui é 60 por hora, por quê? Por causa dessa curva aqui né, é uma curva muito, muito perigosa né, então aqui a velocidade diminui para 60 por hora Tá vendo, é uma curva, imagina se eu fazer essa curva aqui a 90 por hora, perigoso né, ó, tá vendo? Então aqui, curvinha, depois volta 90 por hora de novo, limite de velocidade Vamos que vamos pessoal Eu acabei de gravar um vídeo aí, soltei No dia anterior aí, no, 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 ontem né No canal, veio de gravar Vindo ali na Marginal, na Avenida dos Bandeirantes Totalmente, totalmente travada ali né Congestionada Totalmente não né, a gente pegou uma, depois a gente pegou a parte final dela aqui Não estava congestionada não Mas Ficou um bom tempo preso ali no trânsito né Aqui não, aí depois agora eu falei Vou gravar mais um vídeo, vou mostrar a Marginal Pinheiros Então eu vou tentar levar vocês pessoal até ali na Na saída ali para a rodovia dos Bandeirantes, tá bom? Se o trânsito não parar A gente grava tudo Se parar, eu encerro o vídeo Tem ruim ficar né, poxa, é entediante né Você ficar assistindo um vídeo com o carro parado Já basta Ah, né pessoal Vocês vão ficar no congestionamento aí na sua casa Se você estiver assistindo na televisão Você vai ficar no congestionamento na sua sala Né? Então eu espero que a imagem fique legal aí Porque a gente está filmando contra o sol né O sol está batendo de frente aqui Não sei se a imagem está legal Mas Olha que carro diferente Esse carro da Ford Ah, o Fiorino entrou na frente aí para atrapalhar Mas é um carro Ford ali É da Ford, não sei que carro que é Pô, eu estava mantendo uma distância legal do carro da frente Esse Fiorino entrou Isso aí não pode né pessoal Teve um Benê Dantas né Pediu para fazer um vídeo Não sei se foi o Benê Dantas Que pediu para fazer um vídeo Falando sobre segurança na pista né Na rodovia Eu vou fazer viu pessoal Vou fazer um vídeo aí Mostrando a segurança que você tem que ter Na rodovia né É Uma das coisas que eu Não recomendo Fazer que esse cara fez Da Fiorino Ele estava numa distância ótima Do carro da frente Ele entrou na minha frente né E ele não mantém a distância boa E eu tive que me afastar dele Isso Ele entrou Praticamente né Me fechando né Então agora eu tenho que manter uma distância boa dele Ele entrou na minha frente Isso é uma coisa que você não deve fazer Mas eu queria pegar Descobrir que carro é aquele da Ford ali Só que esse cara entrou na minha frente Um SUV Cor até a cor é diferente Uma cor abóbora Meio laranja Meio laranja abóbora Sei lá Se é que existe essa cor né É um carro Parece um carro bonito Interessante Mas eu não conheço não Deixa eu ver se eu consigo mudar de faixa aqui Pessoal Vou filmar pra vocês Aí vocês me digam aí Nos comentários Aquele ali ó Tá dando certo ali ó O nome dele é Ó é da Ford Aí vocês estão vendo Não sei se vocês estão conseguindo enxergar Aí ó Bronco Bronco o nome dele Bronco Sport Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí Mas Caô É cortado Com certeza é cortado Vocês conseguiram ver aí ó Opa Que carro é esse pessoal Vocês que Deixa eu ver se a frente dele aqui ó Lembra o Lembra o Aquele Parece Lembra o Land Rover né Diga aí nos comentários Vocês conhecem esse carro Caô Se tá caô Ou é importado Ou foi fabricado Na fábrica da caô Né Mas tá caô Eu acho que A caô Trouxe pra cá Pro Brasil Acho que esse é norte-americano Deixa aí nos comentários aí Se você conhece O carro Achei bonito É um SUV né Lembra muito O Land Rover Land Rover novo né Aqui ó Pra esquerda aqui Vai pra Castelo Branco Vamos ficar aqui A Direita Vamos seguir em frente Vamos sentir do Marginal TT Agora o que eu vou ficar pra esquerda Pra pegar a expressa Aí ó Ah pá Trânsito tá ruim ali É perigo isso aí Carro quebrado aqui ó Perigo Batida Ah os caras bateu no outro Mas não pode ficar assim não Perigoso Eles estão correndo risco De sofrer um acidente aí Dizem que tava quebrado Eles tem que fazer o Trocar os contatos rápido Tirar a foto rápido E sair fora dali Tá muito perigoso ali Bom Nós vamos aqui pegar a rodovia Dos Bandeirantes Estamos sentindo Marginal TT agora Agora nós estamos entrando Na Marginal TT Saímos da Aqui ainda é Marginal Pinheiros Tá Marginal TT começa ali Depois da ponte dos Remédios Aqui ó Aqui essa ponte aí É a É a ponte É a ponte dos Remédios Essa é a ponte dos Remédios Daqui pra frente Começa Marginal TT Muito bom que a gente pegou Trânsito bom hein Aqui na Marginal Ó Da linha da menina dos Bandeirantes Até aqui ó Já deu 10 minutos Já tô quase chegando Na rodovia dos Bandeirantes Aqui A direita aqui Rodando Você pega a Anhanguera Mais a frente ali A gente pega a rodovia dos Bandeirantes Vou pegar a rodovia dos Bandeirantes Eu vou meio que já mudar de faixa aqui Eita Ó O cheiro do rio pessoal Nossa Nossa Deus Misericórdia Vou pegar aqui a Cávea pra A direita Vamos pegar a rodovia dos Bandeirantes Nossa Deus Meu Deus do céu Agora que eu resolvi fechar o ar aqui Mas já entrou o fedor Misericórdia Vamos acessar aqui a direita Vamos pegar a rodovia dos Bandeirantes Aí aqui nós vamos pegar a direita de novo Direita de novo Oh Perguntei a moto aqui Esse carro tá muito lento Ele tá Acho que ele tá Tá meio que Não conhece Aqui abriu a segunda faixa Eu já vou ultrapassar aí Já vou ultrapassar aí Não vai sair daqui Eu tenho que ultrapassar por aqui Vai Pronto Pronto Agora a gente vai pegar Já A alça aqui Será que esse cara quer pegar mais nada E vai Entra meu amigo Com certeza Se eu não deixasse ele entrar Ele ia perder a entrada dele Vambora Agora é rodovia dos Bandeirantes Pessoal E vamos que vamos Pé na tábua Deixa eu abrir o vidro aqui Pra trocar o ar aqui Misericórdia Agora trocou o ar Pronto Agora vamos pegar a rodovia dos Bandeirantes E vamos pra interior Vamos pra Vinhedo Mas antes a gente vai parar em Jundiaí Pessoal Eu vou fazer o vídeo Que o Benê sugeriu Foi o Benê Benê Dantes Sugeriu esse vídeo aí Falando sobre segurança Na rodovia E eu vou fazer sim um vídeo aí Principalmente pra o pessoal Que é novo de CNH Vai pegar a rodovia pela primeira vez Então eu vou dar a dica aí Vou fazer um vídeo sim Tá bom? Não vou fazer hoje não Vou deixar pra próxima Porque a imagem aqui O sol tá batendo de frente Então a imagem não tá tão legal Tá bom? Deixa pra próxima Eu faço Pra que tiver uma imagem legal Uma imagem bonita Eu faço aí Tá bom? Pessoal Vou encerrar o vídeo aqui E... Se você chegou até o final aqui Deixa o seu like Ative o sino das notificações O like Você clica no botão de gostei Né? E... É... Deixa o seu comentário também Se inscreva no canal Tá bom? É importante Você se inscrever Deixar seu comentário Fazer o... Deixar o seu like Pra... O... O... O YouTube O algoritmo do YouTube Dê relevância a esse canal, né? Tá bom? Então você fazendo isso Você vai ajudar o canal Então pessoal Fiquem com Deus Deus abençoe vocês Sua família Seu trabalho Dê muita saúde a vocês aí E... Vamos até o próximo vídeo Um abraço Um abraço Um abraço